Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 14. Vamos ler o verso 10, capítulo 14, verso 10, até o capítulo 15, verso 2. Êxodo, capítulo 14, verso 10, até o capítulo 15, verso 2. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então, o Senhor disse a Moisés, Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem no meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio de faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Então, o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar. Foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar. E com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes do amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui, para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelites até o meio do mar, sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel da mão dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, ele é meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Amém. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela Tua Palavra e pedimos a Tua bênção e a iluminação do Teu Espírito Santo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, está aqui então o grande ato de Deus no Antigo Testamento. Deus provou Israel, como nós vimos, testou Israel até o fim, colocou Israel ali diante do Mar Vermelho, encurralado entre os carros e os exércitos de Faraó. E Deus usou então Israel como seu servo, para esticar a corda e arrebentar a corda do Egito. E assim, salvação e juízo se manifestam. O Egito foi conduzido até o meio do mar e foi julgado por Deus, recebeu o julgamento divino. E pelo mesmo meio com que Deus julga os egípcios, Deus salva o seu povo. E assim, como era o plano de Deus desde o princípio, todo o Egito viu a glória de Deus e soube que Ele é o Senhor. O Egito soube disso. Israel soube disso, nós lemos aqui, que Israel encheu-se de temor diante de Deus e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. A glória de Deus foi manifesta e o nome de Deus foi levantado. O nome de Deus foi levantado entre os hebreus, entre os egípcios, entre as nações. E esse é um grande tema do Êxodo, é um povo para o seu nome. É um povo para carregar o nome de Deus no mundo, na história. Então esse foi o grande ato de Deus, um grande ato de juízo e de salvação, que levanta o seu nome diante das nações e forma esse novo povo. De repente, agora, eles passam a confiar. E é interessante isso, porque realmente, pela leitura até agora, Israel está ali. O temor do Senhor está sendo construído. Mas parece que esse é um momento crucial para a fé nacional. É o momento do grande milagre que Deus realizou. Esse grande ato de Deus, irmãos, é repetido, relembrado em vários lugares no Antigo Testamento. E vai, a sua influência, a memória desse ato, vai se espalhar até o Novo Testamento, vai perdurar até o Novo Testamento. E se torna necessária para compreender toda a Bíblia. Ali nós temos o fundamento, as bases da fé bíblica, da fé dos hebreus. E também a gente pode dizer da nossa fé como cristãos. É claro que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa com Gênesis. Mas, irmãos, algo aconteceu antes do livro. É claro que, num sentido, a nossa fé está baseada na Bíblia. Porque as histórias da nossa fé estão na Bíblia. Mas o fundamento último da fé bíblica são os atos de Deus. Antes de haver a Bíblia, Deus agiu. Antes de haver o Gênesis, houve o Êxodo. A libertação do Egito, a abertura do Mar Vermelho. E ali, então, começa a brotar essa fé que vai se desdobrar e vai levar ao nosso cânon, ao nosso livro. O Novo Testamento é assim também. A nossa fé está apoiada no Novo Testamento? Num certo sentido, sim. Mas a gente vai se lembrar que os apóstolos não tinham o Novo Testamento. Paulo não tinha o Novo Testamento. Ele ajudou a escrever o Novo Testamento. Na verdade, tudo acontece em um grande ato de Deus, na pessoa de Jesus, na morte e na ressurreição de Jesus. Então, a fé está baseada nisso, nesses atos que Deus realiza e que concretizam, manifestam a sua vontade, a sua palavra. Os atos de Deus são sempre acompanhados das palavras de Deus, interpretando esses atos divinos. Então, a gente precisa ter isso em mente, que a nossa fé não nasce de uma ideia. Ela nasce de uma presença, de um movimento divino, de um gesto, de uma ação divina no nosso meio. O cristianismo não é a respeito de uma ideia. O que você aprende com a Bíblia não é uma ideia, é uma realidade, um evento. Por isso mesmo, Deus não deve ser entendido assim, como uma concepção de divindade. Deus é conhecido nos seus atos. Eu sou o que serei, como nós vimos aqui. Agora, o que foi esse grande ato de Deus? Quando nós lemos aqui o momento do milagre, no momento do milagre, veja aí no seu Bíblio, versículo 19. No momento do milagre, nós temos essa mudança, o anjo de Deus vai para trás do povo, e então a coluna de nuvem e de fogo muda de lugar. Às vezes parecem duas colunas, mas a gente vê aqui que era uma coluna, alguns versículos adiante. Então, essa coluna separa os dois povos. E nós temos, então, trevas de um lado e luz de outro. E então, um vento sopra, e o vento sopra sobre o mar, e o mar se abre, se parte em dois, e a terra seca aparece. O que está acontecendo aqui, irmãos? A gente percebe que o mar é crucial aqui. E a gente precisa ter isso em mente para entender o que significa o êxodo. Irmãos, o mar na Bíblia é mais do que um fato da geologia do nosso planeta. É mais do que um fenômeno natural. O mar, no mundo antigo, as águas eram, por um lado, um símbolo do possível, do que é possível. Você precisa das águas para poder construir, você precisa construir cidades próximas de rios. Mas isso oferecia muito risco, porque, de repente, você tinha uma tempestade, uma inundação, e o rio enche, e todo mundo pode morrer afogado. Então, as águas eram associadas, especialmente as águas do mar, eram associadas, no mundo antigo, com o caos, com a desordem, com o poder que não pode ser controlado, que é esse poder do caos, um poder incontrolável. E, em alguns povos, o caos era até mesmo adorado. Entre os babilônicos, havia Tiamat, que era o mar, e era o caos, ao mesmo tempo, e era um dragão que tinha que ser derrotado. Então, isso era uma visão muito comum no mundo antigo. E a gente tem algo disso, dessa perspectiva, na Bíblia também. Só que, na Bíblia, não é uma divindade. O mar não é uma divindade. O mar é uma força natural. Nas Escrituras, é tão somente isso. Mas existe um potencial de desordem no mar. E Deus, na sua soberania, com seu bom propósito, mantém as coisas ordenadas, e mantém o mar e as águas nos seus lugares. Então, é assim que, nas Escrituras, de algum modo, os atos de Deus, de salvar e criar, e também de julgar, envolvem a água. Se você ler Gênesis, capítulo 1, nós vamos lá daqui a pouco, você vai encontrar lá que, no princípio, quando Deus cria os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o termo para abismo ali, que é uma referência ao mar, era também um termo que tinha um uso para essa força original do caos. Então, nós temos essa imagem no início, que havia trevas e o mar. Antes, já havia as outras coisas. A primeira coisa que Deus faz é isso. E disso, Ele constrói um mundo. Ele vai primeiro separar as trevas da luz, e depois que Ele separa as trevas da luz, Ele separa as águas, cria uma expansão, que é o firmamento, são os céus, e depois Ele separa de novo as águas para que exista a terra seca. Os irmãos se lembram disso. Então, o mundo começa, sim, nascendo da água. O mundo nasce, Ele vem da água. É assim que a gente vai entender também, no livro de Gênesis, capítulo 7, quando Deus decide julgar o mundo e pesa no seu coração a criação do homem por causa do pecado, então, Deus decide que vai desfazer o que Ele fez. E o que Ele envia? As águas, irmãos. Por que as águas? Porque o mundo foi criado das águas. Então, quando no dilúvio, Deus envia as águas, e a gente sabe que as comportas do céu são abertas, essa é a linguagem lá, e que as águas debaixo da terra são liberadas, as águas do abismo. Então, aquele espaço seguro, a expansão e a terra seca, que Deus tinha aberto lá em Gênesis, é como se Deus desfizesse isso. E é como se Deus descriasse o mundo parcialmente. Então, o juízo divino no dilúvio se parece com isso, com um desmanche, uma dissolução da ordem criada, que Deus levou vários dias para construir, articular e pôr tudo no seu lugar. Então, é como se Deus desmanchasse tudo isso. Então, o dilúvio representa, nesse sentido, a retomada do caos original, a partir do qual Deus fez todas as coisas. E, é claro, lembrando disso, Deus dirige tudo. O Salmo 29 vai dizer que o Senhor reina sobre o dilúvio. Os hebreus entenderam isso, que não existe tempestade, não existe chuva, não existe furacão, não existe mar que seja mais poderoso do que Deus, porque o Senhor reina sobre o dilúvio. As águas são suas. E é Deus que contém as águas. Deus mantém as águas nos seus lugares. Então, quando Deus está salvando Israel, a gente tem uma história assim, a gente leu ali no início do Êxodo, que havia o Nilo, e as crianças de Deus foram lançadas no Nilo. Os filhos de Israel, as crianças foram lançadas no Nilo. Mas os irmãos lembram disso, que Moisés foi salvo do Nilo numa arquinha. A gente viu que a mesma palavra usada para a arca de Noé, é a palavra que aparece ali no começo de Êxodo, Moisés foi colocado numa pequena arca, e assim ele foi protegido da destruição no Nilo, e foi salvo, e por isso ele tem o seu nome. O que significa Moisés, irmãos? Tirado das águas. E aqui, de repente, nós encontramos novamente o povo de Deus diante das águas, e eles vão ser tirados das águas. Se a gente der um salto lá para o final da Bíblia, a gente vai ver que, no livro de Apocalipse, que existe uma besta que sai das águas, e que, finalmente, um anjo vai aparecer, um anjo forte vai lançar uma pedra de moinho no mar e vai dizer sobre Babel, que assim caiu, caiu Babel, e foi lançada no mar e nunca mais será achada. Então, ela vai encontrar seu fim no mar. E quando nós chegamos no capítulo 21 de Apocalipse, o Senhor está fazendo novos céus e nova terra, e o mar já não existe. Tem muito irmão que fica com dó disso, não é? Eu lembro quantas vezes eu ouvi isso, a Alessandra já me questionou, as meninas lá em casa, que a gente gosta de praia, não é? Mas como assim? Não vai ter praia no céu? Não tem mar? Irmãos, é claro que isso é simbólico, é linguagem apocalíptica. Não significa que, necessariamente, não vai haver mar como um fenômeno geológico do planeta e tal. Não é necessariamente isso. O ponto é o que o mar significa na imaginação, cosmológica dos hebreus, da escritura. O mar é um símbolo, justamente, desse caos a partir do qual Deus ordenou o mundo, mas que ele permanece ali como uma ameaça potencial. Porque pode acontecer o dilúvio, pode acontecer um desastre, pode surgir uma besta do mar. Então, em algum momento, a possibilidade da desordem na criação, que ainda existe, Deus mantém a ordem da criação, mas existe a possibilidade de desordem, ela vai acabar, não vai existir mais. Então, o Antirite fala bastante sobre isso, especialmente no seu livro sobre o mal e justiça de Deus, sobre esse sentido do mar. Então, a gente precisa compreender isso, o mar como esse lugar de desordem, que é tanto um lugar de juízo de Deus, mas também como um lugar a partir do qual Deus começa coisas. Então, assim, Moisés é tirado das águas. Também a nação de Israel vai ser tirada das águas. Também Jesus aceitou a justiça de Deus e se batizou e saiu das águas. E depois Jesus morre e ressuscita, e esse é o novo batismo. E nós também, irmãos, somos tirados das águas. Nós também somos tirados das águas. Romanos, capítulo 6. Abre aí sua Bíblia. A gente já leu, mas nós precisamos reler alguns trechos de Romanos, capítulo 6. Eu quero lembrar, em primeiro lugar, o que está em 1 Coríntios, capítulo 10, você não precisa abrir, eu só vou citar como introdução a Romanos 6, mas nós lemos várias vezes aqui, o pastor Igor leu também, em 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo está falando sobre o destino dos hebreus e como eles são um exemplo para nós, inclusive uma advertência para nós. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o povo de Israel, na nuvem e no mar, foi batizado em Moisés. 1 Coríntios, capítulo 10, os primeiros versículos, 1 e 2, 1 a 4. Irmãos, é importante termos isso em mente. A travessia do Mar Vermelho foi um batismo. Do que nós estamos tratando hoje? Tratando da travessia do Mar Vermelho e desse grande milagre. Irmãos, nós estamos estudando hoje a doutrina do batismo. É sobre isso. É sobre o que Deus faz através das águas e como Deus nos tira das águas. Talvez você não tenha pensado que a própria doutrina da criação está implicada no batismo, mas está. Criação e redenção estão implicados no batismo. Então, o que diz Paulo em Romanos, capítulo 6? Versículo 1 e diante. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que já morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então, o que é o batismo de Jesus? A sua morte e ressurreição que tinha sido antecipada naquele batismo no Jordão? Esse batismo é um grande ato pelo qual o poder glorioso de Deus se revela, exatamente como está escrito em Êxodo, capítulo 14. É o lugar do poder de Deus se manifestar e o poder de Deus se manifesta através de uma morte e de uma ressurreição. Versículo 5. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dEle. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre as nossas vidas e dEle, a atenção, deixássemos de ser escravos. É disso que o apóstolo Paulo está falando, do êxodo, irmãos. O batismo de Jesus e a nossa participação no batismo de Jesus é o novo êxodo, o verdadeiro êxodo. E nesse êxodo nós deixamos de ser escravos. Uma velha vida morre, um velho mundo morre e um mundo novo está sendo estabelecido. Versículo 9. Versículo 8. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos e temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. Como é que nós sabemos que a gente tem esse futuro? Os hebreus ainda tinham que ver o mar se abrir. Mas, irmãos, nós já vimos. Jesus já ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus é a prova, é o testemunho público de Deus de que o mar vermelho foi aberto e que nós temos um futuro. Então, existe esperança e sabendo que Jesus não pode mais morrer, nós temos segurança a respeito da nossa libertação do pecado. A morte já não tem mais poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado, mas agora que vive é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, isso é o batismo. Na verdade, o sacramento do batismo deve ser carregado com você todos os dias, momento após momento, porque momento após momento você precisa novamente se considerar morto para aquela velha vida, para o Egito, para aquele sistema e se considerar vivo para uma coisa nova que Deus fez. E o apóstolo Paulo fala sobre novidade aqui. Em 2 Coríntios, ele diz também claramente que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Irmãos, o que é essa ideia de passagem? Atenção para isso. Existem coisas velhas que são ultrapassadas e coisas novas que são criadas. A nova criação é o que acontece quando se morre no batismo e se ressuscita para uma vida nova. Batismo é nova criação por meio das águas. batismo é a travessia do velho para o novo por meio das águas. E não é isso que Deus está fazendo? Voltando ali em Êxodo. Veja ali. Êxodo 24, versículo, perdão, Êxodo 14, versículo 19 em diante. O que nós lemos ali? Que Deus, Deus separou luz e trevas, Deus soprou com um vento impetuoso e Deus partiu o mar. Isso não lembra alguma coisa, irmãos? Abre sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. O que nós temos lá em Gênesis? Logo nos primeiros versículos. No princípio, Deus criou os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e a escuridão cobria as águas profundas, o abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Os irmãos conhecem isso aqui? Então, o vento divino, aqui está o Espírito de Deus, tem algumas traduções que trazem um vento de Deus, um vento divino. Havia um vento ali, que é o que significa a palavra ruach, significa isso, exatamente. Então, o vento de Deus estava passando sobre as águas enquanto ainda havia trevas e primeiro Deus desage a luz e Deus separa as trevas da luz. Então, o mar com as trevas fica de um lado e do outro lado, esse vento divino cria a expansão no segundo dia e depois, no terceiro dia, a terra seca. E a gente sabe o que Deus está criando quando Ele estabelece, Ele começa a estabelecer essa nova ordem? Ele está preparando o Éden. É isso que nós temos de gente. Deus está preparando o Éden para a sua imagem, os seus representantes que são Adão e Eva ou Adão habitarem ali no Éden. Então, Deus está ordenando o mundo e Deus ordena o mundo assim. Ele arranca o mundo das águas, separa trevas de luz e deixa as trevas e as águas de um lado e cria a expansão e cria a terra seca. Irmãos, isso é o começo de um ato criador de Deus e o que nós temos em Êxodo é o começo de um novo ato criador de Deus. Deus está tirando Israel das águas, como Ele tirou o mundo das águas, como Ele tirou Moisés das águas. Ele está tirando das águas, mas Ele está deixando o Egito nas trevas e no meio do mar. O mesmo instrumento de Deus é um instrumento de juízo, mas é também um instrumento para Deus criar uma coisa nova. E Deus realmente está criando uma coisa nova que vai se consumar em um novo Éden e esse novo Éden é a terra prometida. E nesse novo Éden, Deus vai passear com as suas criaturas, os seus representantes no fim da tarde, como nós vemos em Jerusalém, com o tabernáculo, a presença de Deus vai descer lá, nesse novo lugar. É claro que esse Éden que Deus está estabelecendo, irmãos, tudo isso é tipológico, é um símbolo do que Deus ainda ia fazer por meio de Jesus. muito depois. Mas então, aqui nós temos uma repetição dessa história e aí a gente entende de onde vem a fé de Gênesis. Como é que Israel entendeu que Deus é o Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra e que esse Deus é o salvador por meio de Jesus? De onde saiu isso, irmãos? É que depois de serem libertos do Egito dessa forma, não tinha como a mente dos hebreus voltar atrás mais. Eles olhavam e viam essas nações todas adorando seus deuses em Babilônia, em Canaã e no Egito e eles não tinham como nos lembrar. Na verdade, o Deus que nos tirou do Egito é que controla todas as coisas. Todo esse mundão foi esse Deus que fez. Ele mostrou através das pragas desde o início o controle que ele tinha como criador e nós vimos ali no Êxodo a capacidade divina de colocar um ponto final no universo e começar um outro mundo. eles viram isso acontecer diante deles. O Egito acabou ali, o Egito recebeu um ponto final e a nação de Israel recebeu um começo, ela nasce ali como aconteceu com Moisés antes. Então, eles olharam para o universo e entenderam isso, que existe um universo porque existe um Deus criador que é soberano sobre todas as coisas e que reina sobre o dilúvio. Deus trouxe esse universo do nada e deu a ele ordem e quando Deus decide julgar uma criatura por seus pecados ela é devolvida ao nada de onde ela foi tirada ao abismo. É isso que acontece no juízo divino. É isso que vai acontecer com Babilônia quando a pedra de moinho for lançada no mar. Irmãos, é isso que acontece no nosso batismo. Os irmãos entendem? Isso é o batismo. Como Moisés foi tirado das águas, como o mundo foi tirado das águas, como Israel foi tirado das águas, nós somos tirados das águas e as águas são o juízo final de Deus sobre o mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz que ele não se gloria em nada a não ser na cruz de Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Como aquela coluna de nuvem e de fogo separa trevas e o abismo do caminho seco que Deus abriu, essa coluna de trevas e de fogo, essa mesma coluna é o que acontece no nosso batismo, que nós recebemos no nosso batismo. Paulo diz em Coríntios 10 que nós fomos batizados na nuvem e no mar. Os irmãos lembram disso? Ele não fala só do mar, ele fala da nuvem e do mar. Então, a glória de Deus se manifesta, o poder glorioso de Deus se manifesta para trazer juízo e para fundar uma nova criação. E no batismo o mundo acaba para você. Muita gente fica especulando sobre o fim do mundo. Quando vai ser o fim do mundo? Meu irmão, o fim do mundo já foi. Você se batizou, o mundo já acabou, meu irmão. Os egípcios já estão aí, os seus cadáveres estão na praia do mar. No batismo nós entendemos que o mundo já acabou, que Deus colocou um ponto final na velha história, na velha ordem. Ela está caducando e nós contemplamos uma coisa nova que os egípcios nunca vão ver, que Satanás nunca vai entrar a participar dela. E essa coisa nova se chama ressurreição. Então, é isso que está acontecendo aqui, irmãos. É o grande batismo. E é um sinal, uma antecipação, um símbolo do que Deus está fazendo na nossa vida, que é o grande batismo. Agora, a gente precisa receber esse batismo. É claro que quem se converteu, creu em Jesus e foi batizado, você recebeu esse batismo. Mas lembre-se do que está em Romanos, capítulo 6. A gente precisa se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Você tem que tomar o batismo para o seu coração. Você tem que viver o êxodo de manhã até a noite. Você está no êxodo, você está caminhando. Você precisa tomar isso para você, se apropriar disso e acreditar de fato que esse mundo está condenado e crer de fato na ressurreição. Você tem que se apropriar disso, como Jesus diz que é necessário comer sua carne e beber o seu sangue. Você tem que se alimentar dessas verdades, habitar nelas, momento após momento. O batismo não é uma coisa que você, um ritual que você passa por ele para você virar membro da igreja e depois você nunca mais lembra dele. Meu irmão, o batismo é onde você está, é a sua vida, é a sua imaginação cristã, é o modo como você lê o mundo. Se você esquecer por um momento do êxodo, do novo êxodo e do batismo, você perde a sua identidade. Você não sabe mais quem você é. Como é que o povo atravessou o Mar Vermelho? Eles não pareciam muito fiéis, muito crentes, como a gente viu aqui, nós vamos ver de novo. Mas Hebreus capítulo 11 diz que eles atravessaram por causa da fé. Veja aí, vamos reler ali esse pequeno trecho que a gente já viu, inclusive, na semana passada, mas não foi nossa ênfase. Nós vimos que o povo se apavorou, capítulo 14, verso 10 em diante, se apavorou, ficou em pânico, clamou ao Senhor e começou a murmurar. Por que você nos trouxe para o deserto? Nós vamos morrer aqui. Tem sepultura no Egito, para que morrer no deserto? Por que você nos forçou a sair do Egito? Então, havia um desespero, começou a se formar ali, nós vamos examinar ele melhor já, já, mas aí nós temos a resposta de Moisés, no versículo 13. Não tenham medo, apenas permaneçam firmes. Vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Mas, então, no verso 15, o Senhor diz a Moisés, chama a atenção, puxa a orelha dele. Moisés, você está clamando aí, ajoelhado aí, chorando? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Dá uma pequena repreensão, assim, parece que Moisés estava perdendo tempo, né? O que você está fazendo aí, Moisés? Eu estou orando para o Senhor resolver isso aqui. Moisés, eu não mandei você caminhar, mano? Anda, perna para frente. realmente, ele dá ordens, ele fala, estenda a mão sobre o mar, você vai dividir o mar, mas a impressão que a gente tem é como se Deus, é quase como se Moisés devesse ter sacado o que Deus estava fazendo. É quase como se fosse isso. É como se Deus falasse assim, Moisés, você não entendeu ainda o que é para fazer? Não entendi, Senhor, não entendi. Moisés, eu estou dizendo há um tempão que é para vocês saírem do Egito, caminhar, jornar, esqueceram da Páscoa? Eu mandei botar o cajado na mão e comer com o negócio na mão, porque vocês vão andar, caminhar agora. Vocês estão parados na frente do mar, para quê? Aí, talvez Moisés falasse assim, é o mar, não é, Senhor? É o mar, tem o mar aqui. Como é que a gente atravessa o mar? Mas a resposta de Deus é muito clara. E o mar é problema para mim? Depois os hebreus iam celebrar isso, diz, está no Salmo 29, o Senhor reina sobre o dilúvio, o Senhor reina sobre o mar. Do mar, Deus trouxe o mundo, ao mar, Deus retornou o mundo e tirou de lá de novo. Deus reina sobre o dilúvio. Então, o que Moisés devia fazer era continuar caminhando. E aqui nós temos, então, o que Francis Schaeffer gostava de chamar de passividade ativa ou atividade passiva também, dependendo do contexto, o Senhor não pede a Moisés que ele derrote os egípcios. O Senhor é que vai derrotar os egípcios. O Senhor sabe que Israel não tem condições de voar sobre os mares. mas Deus manda o povo marchar. Essa é a ordem divina, que o povo caminhe para a frente. Isso é um ato de fé, como nós vimos, como eu mencionei, está lá em Hebreus capítulo 11. Irmãos, é realmente assim, assustador, mas Deus mandou o povo caminhar em direção ao mar. Caminhar em direção a alguma coisa impossível. O que tinha diante deles era impossível. E eles, obviamente, não tinham condições de fazer nada. Deus teria que fazer um milagre ali. Mas Deus ainda ordenou que eles marchassem. Então, a vida de fé tem muito a ver com isso. A vida de fé significa que você realmente caminha para uma coisa impossível, que é se livrar do Egito. Quem somos nós contra o Egito, irmãos? Quem somos nós contra o mundo, a carne e o diabo? Quem somos nós? Se você tem um pouquinho de vida cristã, você já teve essa experiência esmagadora de como a sua qualidade espiritual, o seu caráter, a sua devoção, tudo que você pode ter ganhado na vida cristã ainda é insuficiente para derrotar os egípcios e chegar nesse mundo novo que Deus promete. se há uma coisa que os anos da vida cristã mostram é que a tarefa é muito maior do que nós podemos realizar. É muito maior. O egípcio é gigantesco e esse mar é intransponível. Mas Deus trabalha assim, Ele vai esgotar todos os seus recursos e então vai dizer para você marche. Continua andando. Meu irmão, eu quero dizer isso com toda clareza para você. A vida cristã é impossível. Ser crente é impossível. É impossível. Alguns de vocês talvez tenham pensado isso essa semana. É muito difícil. Alguns de vocês talvez tenham pensado em abandonar a fé porque é impossível. então eu já estou adiantando o serviço para você. Ser crente é impossível mesmo. Não dá. O Egito é poderoso demais e o mar é profundo demais. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Deus vai mostrar o impossível para nós mas não sem antes esgotar os nossos recursos. porque aí como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios você não vai ter mais nada para confiar só no Deus que ressuscita os mortos. Porque é só isso que a gente que pode resolver o nosso problema. O mar abrir é ressurreição. Não tem como. O mar abrir é ressurreição, irmãos. Não tem como passar por isso sem um ato divino. Mas essa é a ordem divina que você marche é uma como diz o Gene Peterson citando Nietzsche é uma longa obediência na mesma direção. Você vai caminhar você não tem que ter solução para a vida cristã. Você tem que continuar seguindo Jesus. Vai seguindo. Vai caminhando. Continua seguindo Jesus. E o poder de Deus o poder glorioso de Deus vai se manifestar. Mas, irmãos o que o que torna difícil marchar? Porque o Senhor quer isso que você marche caminha que você vai chegar lá. Mas é difícil marchar. e a gente fica ali andando em círculos como o povo de Israel no trecho que a gente acabou de ler porque você nos forçou a sair do Egito quando estávamos no Egito não lhe avisamos que isso aconteceria? Irmão você tem aí você às vezes eu falo que você tem o Egito interior você tem um hebreu interior nesse sentido aqui que fica te falando o seguinte eu sabia que não ia dar certo. você tem isso todo mundo tem isso isso se chama o velho homem tá e o velho homem está aí ele só vai ser totalmente estirpado quando nós alcançarmos a ressurreição física a nossa adoção como está lá em Romanos capítulo 8 então é isso mesmo esse negócio está aí essa vozinha está aí agora o mais assustador é o que vem depois aqui no versículo 12 capítulo 14 verso 12 veja aí na sua Bíblia dissemos deixe-nos em paz continuaremos a servir os egípcios afinal é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto é melhor ser escravo depois de 400 anos de servidão aguardando as promessas dadas aos patriarcas depois de ter os filhos lançados no Nilo depois de ser duramente oprimido pelos exatores dos egípcios depois de 10 pragas terríveis lançadas contra o Egito na beira do Mar Vermelho do último grande ato de Deus o povo vira e diz para o Senhor é melhor ser escravo esse é o problema irmãos é melhor ser escravo melhor ser escravo do que o que atenção para isso é melhor ser escravo do que ser um cadáver no deserto é melhor ser escravo do que morrer é o medo é o medo de morrer é o medo de morrer que te prende no Egito é o medo de ter poucos anos para ser feliz e fazer tudo que você queria e ter uma vida e você não quer perder isso é melhor ficar no Egito pecando seguindo o próprio coração ignorando a verdade de Deus do que entregar os poucos anos de vida que você tem para servir a um Deus que eu não sei onde está que eu não estou enxergando e eu não quero perder porque eu tenho pouco tempo você vai na livraria e quando se chega logo nas primeiras bancas da livraria onde o diabo já montou para você e está lá mil filmes para ver mil e um filmes para ver antes de morrer mil e um lugares para ver e aí você fica desesperado tem mil e uma comidas mil e um lugares para ir mil e um lugares sei lá músicas para ouvir filmes para assistir e o tempo está correndo meu tempo é curto Moisés eu tenho pouco tempo eu não posso ficar aí rodando não posso é melhor voltar para o Egito porque lá a gente apanha mas tem os alhos e as cebolas é o medo de morrer é isso abra sua bíblia em Hebreus capítulo 2 verso 14 Hebreus que foi um livro escrito para cristãos judeus que estavam considerando a apostasia voltar a serem judeus abandonarem a fé em Jesus então a certa altura ali no começo ainda os principais argumentos nem foram lançados ainda e o autor de Hebreus diz o seguinte capítulo 2 verso 14 sobre a obra de Jesus visto que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue o filho também se tornou carne e sangue o filho de Deus pois somente assim ele poderia morrer e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte a gente sabe da história a encarnação era necessária para que Jesus tendo toda a criação unida a ele como homem filho do homem ele morresse e arrastasse toda a criação com ele para dentro das águas só dessa maneira atenção ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte e é isso que te torna escravo do pecado é o medo de morrer é isso que te torna escravo é isso que torna os homens escravos do pecado é o medo da morte é o desespero de ver os seus recursos acabarem seu dinheiro vai acabar sua energia para trabalhar vai acabar sua beleza vai acabar seus relacionamentos vão acabar seus entes queridos vão morrer suas oportunidades de viajar vão desaparecer o ponto ótimo para você ter sucesso na carreira vai ser ultrapassado o seu corpo vai envelhecer e você vai morrer e aí você fica desesperado eu não vou fazer a vontade de Deus eu preciso cuidar da minha vida e aí você vai seguir o seu próprio coração e vai viver em pecado é isso você fica com dó de si mesmo e você vai cuidar da sua vida é o medo da morte que escraviza irmãos e é o medo da morte que escraviza vejam aqui é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver do deserto é um raciocínio é um cálculo que a sua mente faz é um cálculo perverso mas que como uma doença genética que manifesta uma tendência é um raciocínio é um cálculo que a gente faz diante da possibilidade da morte da aproximação da morte a gente faz esse cálculo e aí a gente faz uma aposta no vazio uma aposta no Egito é melhor ficar escravo mesmo no Egito e continuar isso aqui melhor seguir desse jeito então vejam que é necessário enfrentar o medo e enfrentar essa escravidão interior o problema dos hebreus é que para eles marcharem eles tinham que abrir mão da escravidão eles tinham que renunciar à escravidão e renunciar à escravidão não é fácil o problema era esse eles tinham que marchar não apenas crendo numa coisa nova mas tinham que renunciar à escravidão na verdade você não renunciará à escravidão se você não crer numa coisa nova leia de novo Romano 6 a gente leu até o versículo 11 vamos ler o resto do trecho que está todo baseado em Êxodo também e vejam qual é a linguagem do apóstolo Paulo no capítulo 6 versículo 12 em diante depois que ele fala considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus ele diz assim não deixem o pecado reinar no corpo que está sujeito à morte cedendo aos desejos pecaminosos não se tornem instrumentos do mal para o pecado entreguem-se a Deus pois vocês estavam mortos e agora tem nova vida atenção o que vai te capacitar a se entregar a Deus você tem que acreditar que tem uma nova vida se você acreditar que o mar vermelho é o fim da linha para você você volta para o Egito não tem jeito você precisa acreditar no novo você não tem apenas que desacreditar do velho você precisa crer no novo não basta ter a consciência dos sofrimentos do Egito é necessário desejar Canaã é necessário acreditar que do outro lado do mar existe Canaã se você não crer nisso você vai voltar para o Egito portanto ofereça o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus o pecado não é mais seu senhor o pecado o faraó não manda mais em você mas na cabeça o faraó estava dentro da cabeça dos hebreus eles não conseguiam se livrar do faraó dentro da cabeça e aqui da mesma forma Moisés está dizendo para você meu irmão que o faraó não é mais seu senhor verso 15 agora o que você tem que fazer pois bem uma vez que a graça nos libertou da lei quer dizer que podemos continuar pecando claro que não vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer vejam aqui irmãos a linguagem do escravo da libertação primeiro a linguagem de libertação da escravidão agora é a linguagem do outro serviço Deus não tirou o povo do Egito para eles o servirem no deserto para ele ser o seu povo sacerdotal então a gente é transferido do serviço ao faraó no império das trevas para o serviço do filho do reino do filho podem ser escravos do pecado que conduz a morte ou podem escolher obedecer a Deus que conduz a vida de justiça mas graças a Deus porque antes vocês eram escravos do pecado no Egito mas agora vocês foram batizados em Cristo como Israel foi batizado na nuvem e no mar vocês foram batizados vocês aceitaram a chamada do Deus de Abraão Isaac e Jacó e agora vocês obedeceram a esse ensino que nós transmitiram vocês ouviram Moisés Moisés falou acalmem-se e marchem eles obedeceram obedeceram e saíram andando então o que acontece libertados da escravidão vocês foram tornados servos da justiça então agora você precisa se entregar a esse novo serviço e no final do nosso trecho o verso clássico capítulo 6, verso 23 o salário do pecado é a morte mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor essa é a transição irmãos esse é o batismo nós estamos falando como eu disse do batismo como é que você vive o batismo atenção se você entra na água batizou registrou o nome no livrinho da igreja mas você ainda não renunciou à escravidão e você ainda fica sonhando com as cebolas e alhos do Egito e pensando que a tirania de faraó não é tão ruim assim o poder da ressurreição não vai acontecer o poder do batismo não vai se manifestar na sua vida agora quem é que faz esse poder do batismo deixar de ser uma coisa meramente performática para ser algo existencial abre a sua bíblia em Romanos agora um pouquinho para frente Romanos capítulo 8 a gente estava no capítulo 6 agora veja o capítulo 8 todo o capítulo 6 ali até o capítulo 8 está falando disso irmãos da transição é tudo isso é a transição é o êxodo o grande êxodo que Jesus veio trazer Romanos capítulo 8 versículo 12 portanto irmãos vocês não tem que fazer o que a sua natureza humana lhes pede a carne porque se vocês viverem de acordo com as exigências da carne vocês morrerão afogados no mar vermelho se contudo pelo poder do espírito vocês mortificarem as obras do corpo vocês viverão porque todos que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus pois vocês não receberam o espírito que os torne de novo de novo escravos medrosos está aqui a descrição do problema da vida cristã escravos medrosos é melhor ser escravo no Egito do que um cadáver no deserto eu sabia que isso não ia dar certo eu não quero essa jornada eu quero voltar para o Egito escravos medrosos na beira do mar vermelho fugindo das águas buscando o colo do faraó isso irmãos é o problema do pecado é que você adere àquela escravidão você abraça você se torna participante daquilo por causa do medo os escravos medrosos tem medo de morrer é por meio da morte que satanás arrasta os pecadores para a escravidão é por isso que nós somos libertos pela ressurreição de Jesus porque a ressurreição de Jesus significa que você você pode perder agora a sua beleza sua força física sua carreira seus parentes suas oportunidades de viajar suas oportunidades de ter sucesso suas oportunidades de ter prazer simplesmente fazendo o que você quer suas oportunidades de se vingar dos inimigos você acha que está perdendo tudo isso mas você não está perdendo nada a ressurreição de Jesus significa que uma nova criação já está sendo estabelecida nessa nova criação tudo que nós precisamos de fato vai ser suprido irmãos nessa nova criação não vai haver falta não vai haver choro não vai haver dor não vai haver tristeza é claro que isso poderia ser só um sonho irmãos mas Jesus ressuscitou e apareceu vivo com muitas provas incontestáveis aos apóstolos a igreja primitiva nós sabemos dessa história e o consolador veio para a igreja para continuar lembrando a igreja dessa história que o túmulo ficou vazio irmãos a gente pode realmente perder tudo agora não tem problema porque a gente vai reinar com Cristo pelos séculos dos séculos com esse corpo com o corpo físico não é como um fantasminha numa nuvem é com o corpo físico você vai sentir ver e se alegrar diante de Deus no seu corpo com a sua carne você vai ver a Deus então se existe ressurreição se existe ressurreição eu não quero mais o Egito eu não preciso mais do Egito irmãos onde é que começa a fé capítulo 8 versículo 15 vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos mas o espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos e agora nós o chamamos Abba Pai pois o espírito testifica com nossos espíritos que somos filhos de Deus e se somos filhos somos herdeiros e corredeiros com Cristo se participarmos do seu sofrimento participaremos da sua glória nós vamos atravessar esse mar e vamos chegar em Canaá irmãos o que está no coração desse processo que o Espírito Santo realiza em nós para a gente aceitar essa travessia é você saber no seu coração que Deus é seu Pai e que você não foi abandonado porque os israelitas hesitaram diante do mar vermelho porque por um momento eles pensavam pensaram que estavam sozinhos é por isso é por isso que eles quiseram voltar para o colo de faraó eles pensaram que estavam sozinhos abandonados ali e que estavam por sua conta e isso é exatamente incredulidade depois que Deus atravessa o povo ali pelo mar vermelho e julga os egípcios diz o texto bíblico que todo Israel viu o poder de Deus e que eles temeram a Deus e confiaram no Senhor e em Moisés o seu servo irmãos é isso que o Espírito Santo faz o Espírito Santo foi dado para nós para nós enxergarmos o que Deus fez em Jesus para nós crermos na bondade de Deus e crermos que a ressurreição de Jesus é também o nosso destino então libertos do pavor da morte a gente pode dizer adeus ao Egito e marchar o que faz um cristão marchar em direção a Canaã e não voltar para trás é você ter essa profunda segurança no seu coração de que Deus não vai te abandonar e você não está sozinho vamos orar nós vamos agora participar da ceia do Senhor peça perdão a Deus por não crer por ficar com medo por ter a cabeça de um escravo medroso e peço ao Senhor coragem e esperança para seguir a jornada e o Senhor e o Senhor e o Senhor Obrigado.